E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. Tudo bem, boa tarde. É uma semana importante, tem jogo do Campeonato Gaúcho, uma oportunidade de quem sabe já tentar uma vaga novamente, uma grande decisão, mas também uma semana que antecede uma estreia na Libertadores, que é o grande objetivo naturalmente da temporada. Tem como entrar em campo contra o Juventude, mas sem pensar no jogo de terça-feira? Boa tarde. Sim, a gente sabe que é uma semana importante para a gente, já tem o início do segundo turno do Campeonato Gaúcho, que a gente tem para fazer um turno diferente e logo depois Libertadores, mas a gente vai pensar primeiro na Juventude, depois na Libertadores, até porque a gente também tem, como você falou, o principal desejo é Libertadores, mas o Gauchão também é o nosso desejo da temporada. Então jogo a jogo a gente vai pensando, começa pelo Juventude no sábado. Bom, Matheus, mas não tem como a gente não relembrar o jogo do final de semana, né? O Grêmio teve a sua segunda oportunidade na temporada, quando o Caxias acabou perdendo em casa, perdeu essa fora, e nesse início de temporada também perdeu para um Aimoré, todos com o time tido como titular pelo Renato. Como é que foi a conversa dos jogadores depois desse resultado, com a cabeça um pouco mais fria, até porque o Grêmio tem um início de temporada um pouco pior do que teve no ano passado, conquistando o Gauchão de forma invicta e sofrendo apenas um gol. Boa tarde. Sim, né, ali depois do jogo a gente sofreu a derrota, então a gente sabe que não é o momento de falar, é o momento de refletir. Então ali depois do jogo contra o Caxias do Investeário ninguém falou nada, e hoje a gente já teve a nossa reapresentação, já tivemos uma conversa com o Renato. E a cobrança, a gente sabe que a gente vive disso, a gente é movido a isso, a cobrança, e o Renato fala para a gente que ele é cobrado, então ele também tem que cobrar a gente, faz parte da hierarquia do Grêmio, do clube. Então a gente sabe que a gente deixou a desejar aí nesses jogos que você citou, que foi Caxias, Aimoré e o Caxias novamente. E só tem uma forma da gente mudar isso, que é trabalhar, e já começa por sábado contra o Juventude. Agora você destacou uma coisa, Matheus, o Grêmio não jogou muito bem contra o Aimoré naquele sábado, né, perdeu por 1x0, depois no Clássico Grenal teve um segundo tempo, onde apesar de ter ganho o jogo, oscilou um pouco, e o jogo contra o Caxias também perdeu. Precisa mudar alguma coisa? No treinamento que foi fechado hoje já está acontecendo algum tipo de mudança de postura, de posicionamento, de nomes, para que o Grêmio tenha algum tipo de alteração, até em sua postura em relação aos próximos jogos que são importantes contra o Juventude e também contra o América de Cali? Com certeza, né, a gente sabe que a gente, como eu falei, a gente precisa trabalhar muito, porque só assim a gente vai conseguir dar a volta por cima desses resultados, então é trabalhar em silêncio, deixar que as nossas atuações que estão por vir, dê as respostas à nossa torcida, ao que o Renato espera da gente, porque a gente sabe da capacidade do nosso elenco. E não vai ser uma derrota, não vai ser uma desclassificação da final do que a gente perdeu, o primeiro turno que vai mudar aqui o nosso clima, o nosso elenco, o nosso vestiário. Como eu falei, a gente sabe do nosso potencial e sabe que a gente, como eu falei, a gente só deixou a desejar, mas só a gente também pode mudar isso. Então, como eu falei, a torcida pode ficar tranquila que aqui é um grupo trabalhador, que só tem pai de família, homem de caráter, e que a gente vai fazer de tudo aí para reverter. E sábado eles podem ter certeza que a gente vai ter uma postura diferente dentro de campo. Matheus, é claro que tem um jogo ainda antes da Libertadores, da estreia do Grêmio, mas amanhã se define o último adversário, o último componente do grupo do Grêmio. Já tem uma viagem para a Colômbia e também tem uma viagem no Chile. O Renato até citou depois do Grenal que gostaria do clássico pela questão da logística. E para o Matheus Henrique, você recentemente jogou na Colômbia com a seleção brasileira no pré-olímpico. O que você prefere? Permanecer em Porto Alegre, tendo o clássico, mas não ter essa questão da logística, ou não importa a viagem e fugir de um confronto direto contra o rival e jogar mais uma viagem longa na Libertadores? Olha, eu acho que a gente não tem que, como você falou que o Renato escolheu o Internacional, eu não tenho escolha, acho que deixar para que eles façam ali o jogo deles e que, como eu falei, eles têm a decisão deles, a gente já está na fase de grupo. Então, para mim não tem escolha, se for para jogar aqui em Porto Alegre a gente vai jogar, se for para ir para a Colômbia a gente também vai. Então, acho que isso aí não é querer de uma forma ou outra, querer um benefício ou não. Deixa que eles resolvem ali e a gente vai acompanhar. Então, quem vir pode ter certeza que a gente vai estar preparado. Matheus, nos últimos dois jogos o Renato fez trocas na lateral esquerda. O que muda para a equipe ter o Cortez ou o Kai Henrique em campo? Olha, cada jogador tem a sua característica, né? O Cortez tem a característica dele, o Kai tem a dele. Então, acredito que quando o Renato, sempre quando ele faz essa alteração, é pensando no bem do time. Então, ele sabe muito bem o que ele está fazendo, seja pela lateral, seja uma troca no meio, na defesa ou no ataque. Ele conhece muito bem a nossa equipe, ele está quase quatro anos trabalhando com a maioria. Então, a gente sabe que quando ele faz uma alteração não é para queimar jogador, não é para nada disso. Com certeza é para o bem da nossa equipe em busca da vitória. Matheus, agora no jogo de sábado, quando o jogo terminou, você era um dos mais chateados. Eu vi que você ficou meio que sentado no campo ali, o Cortez foi e te levantou para vocês irem para o vestiário. A tua chateação, ela já passou? Como é que está isso para ti? E nessa conversa, você sentiu também o grupo ainda bem chateado? Se você puder detalhar um pouquinho do que mais foi falado, sobre esse capítulo que o Grêmio vai ter que virar essa página. Olha, eu confesso que ainda estou chateado e ali pós-jogo eu fiquei muito, porque eu sou muito competitivo e eu não gosto de perder em nada. Pode ser pedra, papel ou tesouro, eu quero vencer. Então, eu fiquei muito chateado, porque sabia que a gente tinha condições de ganhar o jogo e a gente deixou passar. Mas foi página virada. Sábado tem outra, já tem uma nova história que a gente pode escrever diferente. E sobre o nosso grupo também, o que eu posso falar é que no vestiário todo mundo ficou chateado, porque ninguém quer perder. Seja eu, seja o Renato, nosso grupo, a gente não gosta de perder. A gente gosta de vencer, a gente gosta de ganhar, a gente gosta de chegar na final, disputar títulos. E a gente sabia que uma vitória ali nos daria já esse título do primeiro turno. Mas, voltando, a gente não pode ficar remoendo aí uma derrota. E repetindo, a gente não vai ser uma derrota que vai mudar aqui o nosso vestiário. Matheus, a gente está hoje há uma semana da estreia na Libertadores. A gente já falou que tem o jogo com o Juventude. Mas você vê o Grêmio hoje totalmente preparado para a primeira partida dessa competição, que é tão importante? Com certeza. A gente já teve muitos jogos aí. E vai ter mais contra o Juventude agora até terça-feira na Libertadores. Então, a gente já está preparado, sim. Então, pode esperar que a gente vai fazer um grande jogo sábado. E, consequentemente, depois, pensando na América de Cali também, vai ser uma grande estreia de campeonato. Matheus, nos dois últimos jogos, principalmente no Grenal, o Grêmio teve um homem a mais no segundo tempo. E, quanto Caxias também, pelo menos o time parece não ter tido aquele rendimento da etapa inicial. O que aconteceu? Muita gente levanta ser uma possibilidade física. Como é que vocês estão fisicamente, principalmente porque teve uma mudança na preparação física do clube? Olha, eu acho que até o professor Renato falou com a gente hoje que ele não acha que o nosso time está mal fisicamente. Pelo contrário, ele fala que a gente está correndo bem, está se dedicando. Ele só nos cobrou atenção e o foco. Foi isso que ele falou mais com a gente ali. Ele não cobrou essa parte de parte física. E eu, estando ali dentro de campo também, posso falar que não vejo esse problema da nossa equipe. Porque, do primeiro ao último minuto ali, a entrega, a gente está todo mundo correndo, está todo mundo indo atrás. Só que tem vezes que quando a bola não entra, aí sempre surgem outros motivos para colocar o resultado da equipe. Mas, que eu posso falar assim, pelo que eu estou vendo, falando individualmente do meu grupo, eu não vejo que a gente esteja mal fisicamente. Mas, claro que a gente vai sempre buscar trabalhar físico, tático, técnico, para estar sempre evoluindo. Que tipo de adaptação e quais foram as mudanças que aconteceram no teu posicionamento do Maicon, nos últimos dois jogos, principalmente? Clássico-Grenal e depois a final contra o Caxias. Olha, não teve uma mudança assim gigantesca. O Renato optou por colocar os três volantes e ele deu total liberdade. Ele falou, eu quero que sempre um fique protegendo a minha defesa e dois saem para o jogo. Já era o que a gente estava acostumado a fazer, geralmente ano passado, quando a gente jogava com o Michel, que era um volante mais protetor, o Rômulo. E ele sempre falava, ó, o segundo volante, o meu meio, que era na frente. Então, foi basicamente isso. Claro que é uma adaptação, porque a gente não estava jogando assim nem ano passado. Foi a partir de agora com a chegada do Lucas. Mas, volto a falar, né, quando os resultados não vêm, então muitas coisas surgem para falar do resultado. Mas, como eu falei, o professor sabe o que ele tem nas mãos, ele sabe da qualidade do nosso grupo. Então, quem ele coloca dentro de campo, se ele colocasse três goleiros, eu tenho certeza que ele quer o melhor para o Grêmio. Ele não está fazendo nada de errado. Então, como eu falei, quem ele colocar ali dentro, a gente vai dar o nosso melhor, para que o Grêmio seja vitorioso. Matheus, você falou antes que não gosta de perder nem pedra, papel, tesoura, né? E, agora, com essa derrota na final do primeiro turno, tem o segundo turno do Campeonato Gaúcho, mescla com os jogos da Libertadores da América. Como faz para jogar agora com essa pressão também do estadual de buscar o título do turno para poder jogar a final do estadual com o Caxias novamente? E mesmo também tendo que... A questão da Libertadores da América, que precisa classificar. São seis jogos apenas e daqui a pouco um deslize e outro pode ser crucial. Por isso que foi fundamental as contratações para a temporada. Porque a gente já sabia que teria todas essas competições e que precisaria de um elenco bem qualificado. E o nosso elenco é qualificado. Então, quanto a isso, eu acho que não vejo problema algum. Porque a gente tem plantel, a gente tem equipe para na Libertadores colocar um time, chegar no campeonato estadual e colocar outro time. E assim, foi mesclando junto ao necessário. Porque a gente sabe que o desgaste existe, tem logística de viagem, tem jogo, tem recuperação. Então, a gente sabe que um grupo qualificado nessas horas vai fazer a diferença. E é isso que a gente tem aqui. A gente, cada ano que começa, a gente tem os jovens falando por aqui. A gente falava bastante sempre sobre a história sua e também do Jean-Pierre, né? Que surgiram junto. Por isso eu te pergunto, a gente falou sobre o tripé de volantes também. Qual a diferença para ti, Matheus Henrique, jogando um pouco mais equado, de ter o Maicon ou ter um jogador da característica que antes era do Luan, do Jean-Pierre e hoje do Thiago Neves, que chegou no grupo esse ano? Qual a diferença para ti, volante, ter um jogador um pouco mais ofensivo do que tem sido o Maicon nos últimos jogos? Olha, como eu falei, o professor Renato, ele não deu nenhuma ordem para a gente de que o Maicon tinha que ficar ofensivo. Ele deu total liberdade. Ele falava, se o Matheusinho está protegendo a minha defesa, o Lucas Silva e o Maicon tem que estar no ataque. E assim, vice-versa. Ele não deu especificamente, olha, os volantes meus são o Maicon, o Matheus e o Lucas Silva e o Maicon no meio de campo. Ele deu total liberdade. Tanto que eu estando dentro de campo lá contra o Caxias, o controle do jogo era nosso. A maior posse de bola era nossa, as chances criadas eram nossas. Mas a bola não entrou. A gente sabe que futebol é resultado. É bola na nossa linguagem, né? É bola na casinha. E foi isso que a gente não conseguiu. Mas não tem essa diferença porque, como eu respondi a pergunta dela, cada jogador tem sua característica. O Jean-Pierre tem a dele, o Thiago Neves tem a dele, o Luan tem a dele. Então não dá para se comparar o Maicon com o Jean-Pierre, o Maicon com o Luan. A gente se adequa ali ao que o professor pede para a gente. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau! 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 !